Contemos aqui no Museu de Cristo Rei. Alzar o cubilete. Aplausos. Aplausos. Muito bonito o museu. Aplausos. 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 Mil котes para eles cuts. Aplausos. 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 Amém. 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 Es el quinto monumento, es el que está en Maganda y se empezó a construirse el 11 de diciembre de 1944 bajo el mandato del sexto obispo del José Guadalupe Albino, Emeterio, Valverde Telles, quem teve uma iniciativa, mas não pude ver o terminado ao momento de sua morte, em 1948. Que é esse, miren amigos. Que se alcança a ver, a distinguir, desde muito, muito longe, desde que vem um, quase saindo de Irapuato, por lá. Que vem de cá, de este lado, de Zelaya, Salamanca e Cortázar. Também foi visitado por el Papa, miren. Benedito XVI, sobrevolou o santuario Cristo Rey. Dice, coronamos tu frente, con una diadema de corazones mexicanos, Benedito XVI. Dice, que Juan Pablo II sobrevolou, cerca de la montaña de Cristo Rey, em 79, transmissando mensagem vivo. Os exhorto para vencer fieles a vuestra feira armada a Cristo e a Iglesia, en íntima unión, com os vós pastores. Que Deus os acompanhe sempre. E Deus e sempre. Amém. 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 O Santo Padre entregou como regalo os mosaicos durante a celebração da Eucaristia no Parque Bicentenário, Silava de Papai. Aqui, o que acontece sobre o volo justo ao rei. Lugar de oração perpetua. A Assembleia Nacional de la Adoración Nocturna de México solicitou a declaração que foi utilizada o 29 de maio de 1967. Capilla do Rei. Capilla da Reina. A imagem da Virgem de Nueva López do Coronado, 1 de novembro de 1952. O director da Darma Mayor de la Vesica Alfé foi vendedor o 16 de setembro de 1966 por ogenor do Grupo de Guadalajara Cardinal José Gravia Rivera. Capilla do Rei. a custodia foi diseñada por o senhor Mariscal Alvarado por o alfobre Francisco López por cada 20 de 60, 20 de abril de 1960 muito bonito amigos, quando vengan não se esqueça de passar a visitar o museu perdão, o museu, o museu de Cristo Rei a Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de los Dolores, miren que hermosa está, para esa gente de Caña y Caracheo Nuestra Virgen Morena Nuestra Virgen de los Dolores também A Dolorosa, Nuestra Virgen de los Dolores Nuestra Virgencita de San Juan, Chaparrita de Zapopan Cristo Pantocrator, miren A Dolorosa, Nuestra Virgen de los Dolores Apocalipsis Oh meu Deus, salú e bendiciones nos vemos en el siguiente video Am